Boa tarde, mais uma montagem aqui, graças a Deus terminada, uma XL1200 com guidão de 1 polegada por 12 de altura, trocado todos os cabos, todo o sistema de freio, acelerador, embreagem, chicote aumentado também, 2018 essa moto, o João, o cliente já está aguardando, pedi para ele sentar na moto ali, para a gente ver como fica a altura, só para vocês terem uma ideia, qual que é a sua estatura João? 1,80, vou afastar aqui, olha o braço dele como é que está lá, vamos ver aqui de frente, guidão de 12, 1,80 de altura, beleza, João é lá de Tatuí, beleza, vamos finalizar aqui, obrigado João, valeu, até a próxima.